Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Salle, editor de conteúdo do Joca, e está começando mais um Joquices no seu YouTube. E eu estou muito feliz por estar finalmente fazendo este vídeo, que é um tema que eu queria fazer há algum tempo, que é o seguinte, experimentos científicos que você pode fazer na sua casa. Com coisas que tem no dia a dia, na sua casa, na sua cozinha, você pode fazer dois experimentos científicos e ainda aprender com eles e impressionar a sua família. Então você pode reunir a sua família, fazer uns truques de mágicas para vocês, e aí quando todos eles estiverem, meu Deus, ele é um bruxo, você fala, não, é ciência. O primeiro experimento científico, para ele você vai precisar de água, detergente e orégano, orégano ou angelicão, qualquer coisa que tenha essa aparência assim, para ficar bem visível. Esse experimento, ele se chama dedos mágicos, e eu vou te explicar porquê. Bom, vamos primeiro colocar a água no prato, aliás, precisa de um prato também, sem derramar igual eu estou fazendo. Eu derramo tantas coisas, assim está o suficiente. E você vai espalhar o orégano pelo prato. Então aqui, ó, colocou... Bom, você percebe que o orégano vai ficar boiando aqui, nesse jeito, espalhado por todo o prato, e mesmo se você mexer, né, ó, nada acontece. Mas, se você pingar uma gota de detergente no seu dedo, algo incrível acontece. E eu deveria ter testado isso antes de mostrar para vocês, mas agora vai ser a primeira vez que eu vou fazer o experimento, só porque eu confio muito na ciência, nem testei antes, e vejo o que acontece. E por que isso aconteceu? Como eu, magicamente, coloquei um dedo com uma gota de detergente na água, e o orégano espalhou. Porque é o seguinte, as moléculas de água, elas querem ficar sempre juntas, elas estão se atraindo para ficarem juntinhas. E nós chamamos isso de tensão superficial. Mas o detergente, ele tem um composto que, ele quebra a tensão superficial. Então, quando você coloca o dedo com uma gotinha de detergente na água, a parte que está em contato com o detergente, eles se atraem menos, eles têm uma tensão superficial menor, enquanto o que está na borda, atrai mais. Então, a água faz o que é assim, e o orégano acompanha esse movimento da água. E este mesmo princípio se aplica ao nosso próximo experimento, o que se chama leite psicodélico. E para ele, você precisa de leite, corantes e um prato. O que você vai fazer, primeiro, é pegar o seu leite e colocar no prato, sem derramar também, igual eu estou fazendo. Agora, você vai pegar o corante e você pinga o corante no leite. Tomara que dê certo. Bom, vocês percebem que os corantes, eles ficaram, cada um aqui na sua parte, exatamente onde eu joguei. Vou jogar mais um pouquinho com esse canto aqui, que ficou um pouco sem nada. Mas a tensão superficial, que nós aprendemos, também é presente no leite, não permite que ele se me escure muito. Mas se eu pingar o detergente, isso vai acabar. E aí... O que está acontecendo? Está dando certo! A partir do momento que o corante e o leite têm contato com o detergente, a tensão superficial diminui e as cores se misturam de um jeito que elas não estavam se misturando antes, formando assim o nosso leite psicodélico! Deu certo, gente! Olha que bonito ficou! Ciência! E esses são os dois experimentos simples que você pode fazer na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, impressionar todo mundo e ainda aprender sobre como funciona a tensão superficial e como o detergente é o grande inimigo disso. Tente não fazer tanta bagunça e não sujar tanto a mesa quanto eu sujei aqui enquanto estava gravando esse vídeo para vocês. Não se esqueça de deixar o like no canal, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo Joquices. Até lá! Tchau!